Ah, tá ligado, né? É o trap mesmo, pô. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, Gucci te leva no céu, yeah, yeah, yeah Tenho poder no papel, yeah, yeah Queimo uma grama de mel, yeah, yeah Te visto toda de Chanel, yeah Chanel, 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 Chanel Do as Glock no post, ratatatatatata Deixa uma firma bem forte, rãner bem fácil lucrar Jogo camarão no poste, faço gás pra canetar Filão, reflete o deboche Artilheira e não te atende no beat Vê se não enche o meu saco, beat De fato, beat Não paro quieto no estado, beat É que eu trampo, beat Vibe dentro do estúdio, beat Sou marrento, beat Ainda mais com esse relógio, beat No estúdio dopado de linha De bobeira vou jogar o ice cream Até parado eu tô fazendo jeans Penega, nós preto me deixa ruim Dinheiro pro jovem B Reuniu no privê Cresce, cresce esse cachê Braço brilha na TV Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel Tem duas glocks nesse poste gay Com mais um em que forei 7D Eu faço minhas balas em letras de você No chato, essa beat não para de escrever Sobra amor de novo Fala em mensagem no direct Diz que me ama e quer que eu acredite Mas eu não me iludo com nenhuma dessas bitches Eu faço dinheiro até sem querer Eu durmo rico, acordo mais rico Negga, eu vou deixar muita grana pros meus filhos Tem que ter zonas que não me querem vivo Negga, eu ando armado que é pra não correr risco Eu tenho estilo, put no cinto Essas notas deixam minha calça caindo Essa droga sempre me dá conjuntivite Tá batendo tudo, negga, eu tô vendo bicho Eu vejo bicho nessas notas Que eu trouxe da Savanta Acho transe, vou ser preso Se eu me encontrar com Ibama Eu estento essa grana Pois já estive na lama Racistão passa mal, sou preto Tu ri de igual, opa, mamã Chanel, 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 Chanel Liberdade No meio da cidade eu vejo aquele mano fazendo a sua parte Parte é essa que não dá pra compreender Enquanto usa a farda ele abusa do poder Olha só que situação Enquanto ele aperta o pescoço do irmão Que tristeza dá até agonia Quando penso que tudo que ele queria era respirar Mais uma vez E voltar pra casa como sempre fez Mas fica em paz meu mano, tamo na pista Pra acabar com esse bando de racista Liberdade 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 ser a realidade Me diz como se vive na sociedade Liberdade tão bela Que mais parece um cenário de novela Onde todos estão bem acobertados Será meu inimigo ou meu aliado Mas o protesto que continua E ainda vou gritar no meio da rua Liberdade 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 Amém.